Do livro Vida e Caminho de Francisco Cândido Xavier por Emmanuel Carta de Ano Novo Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para execução de velhas promessas que ainda não tivesses a coragem de cumprir. Se tens inimigos, faz-lhe das horas renascerte o caminho da reconciliação. Se fostes ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procure a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Ano Novo, Novo Dia Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância do que maldade em torno de teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilie a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio, do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que o culto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. Amo e auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração.